Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão de Itapoca Hoje eu estou indo aqui Conhecer aqui a pedra lascada Que incrível que pareça Fica tão perto da minha casa Que eu não conhecia, certo? Ali atrás está meu amigo Bruninho Bruninho Três Climas Aqui na frente, meu amigo Zé Carlos do canal Realidade da Natureza Nós estamos aqui Subindo essa ladeirazinha Estou até meio Ofegante, faz tempo que eu não Vamos fazer um exercício desse O nosso guia está procurando aqui O melhor acesso para a gente Zé Carlos E é isso aí, vamos seguir aqui Vai ter imagem de drone também, certo? Antes que escureça Para poder ver umas coisas melhores Para a gente mostrar para vocês Estou feio de noite, menino Vamos lá Chegamos aqui Finalmente, né? Na famosa pedra lascada Vamos lá Olha aí, Bruno Aqui é a lasca dela aí Aqui é a lasca da pedra Olha aí, rapaz Rapaz, a lasca é grande, viu? Olha aí Olha a altura dela Ah, está aquela bicha aqui Aquela parte que é famosa, né? Dá um momentinho agora Para vocês verem como é que é Aqui, pessoal do YouTube Como eu falei, a pedra lascada está aqui Eu entendi agora Por que é pedra lascada Aquela parte lá, aquele bico Na frente Ela, aquele bico Ele encostava aqui, ó Nessa parte aqui Tudo isso que está aqui, ó Deixa eu abrir aqui na câmera Tudo isso que está aqui, né? Ela encostou daqui, ó Aqui, ela encostou daqui Aí se soltou para cá Aí caiu tudo isso aqui de tudo, ó Está vendo? Se você observar bem E tudo isso se encaixa Nessa parte, está vendo? Diz que é pedra lascada Vou subir lá em cima Para mostrar essa parte ali Melhor para vocês, ó Aqui, meus amigos É para o outro ângulo, né? Vocês podem ver aqui Aqui é para o outro ângulo A árvore aqui Praticamente é colada Na pedra aí, ó Está vendo? Olha aí, ó Ali, ó A parte da pedra, né? Que eu falei para vocês naquela hora Que era colado Tudo colado aqui Nessa pedra aqui, ó Nessa parte aqui Era colada nessa parte aqui Está vendo? Interessante Imagina a pancada Que ela não deu no chão O dia que ela caiu, hein? Ah, Maria Vou subir lá em cima agora Para vocês verem melhor Então, pessoal Cheguei aqui, ó Subi aqui na pedra, né? Olha só que visão fantástica Essa aqui, ó Mirante bonito, né? Aqui nós estamos na Em cima da pedra lascada, pessoal Essa aqui é a partezinha Que eu falei para vocês lá embaixo Deixa eu ver se consigo mais para cá É perigoso Tem que ter cuidado para se escorregar ali Cara lá na rachada ali, né? Cara lá na lascada ali embaixo Aqui, ó Essa parte aqui, meus amigos, ó Ó Essa parte aqui Ela era aqui, ó Que susto que eu levei agora Essa parte aqui Ela era aqui Colada aqui Para cá Está vendo aqui, ó Algum lugar Não sei exatamente onde é Mas Ela era aqui em cima E isso aqui tudo Virou para lá, ó Está vendo? Vou fazer umas imagens de drone agora Para vocês verem Eu não tenho muita coisa Para mostrar aqui, não Mas vou dar uma subida aqui Com o drone E vou mostrar aqui Para vocês Verem melhor, certo? Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Tchau.